Oi gente, e aí? Tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, já me conhecem, eu sou educadora universitária Bárbara e hoje, nossa, eu vim fazer uma coisa muito legal pra gente fazer eu me diverti bastante e espero que vocês também se divirtam muito vamos lá, o que a gente vai precisar? de uma bolinha, tá? pode ser bolinha de pingue-pongue, pode ser bolinha de papel sei lá, qualquer bolinha que você tiver em casa se tiver aquelas bolinhas de leite pequenas também pode ser mas aí o saco de lixo tem que ser maior, tá? um saco de lixo com ar, você pega, enche ele e aí depois você dá uma amarradinha na boca pra ele poder não escapar o ar e uma caixa, se vocês não tiverem essa caixa pode ser caixa de sapato ou até mesmo só tampa é que eu não tinha em casa, então eu peguei o que eu tinha, tá bom? vamos lá, chama todo mundo, hein? Vamos ver quem vai ganhar chama mãe, pai, vizinho, amigo, todo mundo eu tentei, não acertei nenhuma, mas eu vou acertar só porque vocês estão aqui comigo vamos lá, qual o nosso intuito? vamos colocar a bolinha em cima do saco de lixo a gente vai, com o ar que tá aqui, a gente vai bater vai dar uma pressão e a bolinha tem que entrar dentro da nossa caixa certo? Vamos ver se eu consigo, vai foi quase quase, hein? mano, foi muito quase agora bateu na portinha quase, vamos lá eita, bom já entenderam como é que funciona? façam aí na casa de vocês e semana que vem vocês me contam pra ver se vocês realmente conseguiram eu vou continuar aqui tentando e se eu consigo, semana que vem eu falo pra vocês, tá bom? um beijo, até semana que vem